Com vocês, uma canção inérteca de Mil Doria que se chama Uma Estrela e os seus fãs é homenagem à Xuxa. Vamos lá! Lá 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 lá, lá 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 Tão bom é poder amar e sonhar Tão bom é poder viver um novo dia Um dia de amor e alegria Um dia de calor e energia Um asco, um sol que irradia Pra sempre surge uma estrela A amiga Xuxa Os seus fãs estão à espera pra lhe ver Pessoalmente muitos querem lhe conhecer Veja como está essa imensa multidão Tanta gente que lhe tem guardada no seu coração Quanta ansiedade puxa a vida Quanta emoção, quanto prazer Eis aí os paquitos ali acompanhar e lhe servir Olhe as paquitas juntos a cantar, a bailar e se divertir Pra lhe auxiliar a reina com soberania A conhecer o mundo inteiro com toda sabedoria Levar as nações com amor em forma de canção Pra aliviar a dor da cruel solidão Pra aliviar a dor da cruel solidão Quero ver o sorriso no rosto Quero ver o sorriso no rosto de cada criança A brincar com o gosto de viver com mais esperança De ter um lar e uma vida de abundância Poder crescer com educação e afeto Pra lembrar algum dia que eu te conheço Na canção do rondo A unha crescita Alguém que lhe faz feliz Na sua infância A unha querida que canta e dança Feito criança Alguém que lhe fez feliz Na sua infância A lourinha querida que canta, feito criança Alguém que lhes fez feliz na sua infância A lourinha querida que canta e dança, feito criança Feito criança, feito criança Xuxa Muito obrigado